Vanessa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Mari House sempre arrasando em estilo de mesa. Isso, trazendo todas as tendências para a mesa. Gente, hoje nós vamos mostrar duas tendências. Isso, a tie-dye e o outro azul com amarelo. Super tendência e tá usando bastante. Essa daqui, então, que... Ai, tie-dye! Conta pra mim essa mesa aqui. Isso, nós temos o suplá e o guardanapo tie-dye. Aí, para compor essa mesa, nós colocamos o jogo de jantar verde e algumas peças na cor rosa. Gente, eu quero até que você... Vem aqui, vem aqui, ó. Mostra pro pessoal o guardanapo. Tira pra mim ver como... Olha que graça. O guardanapo floral encanta mais ainda a mesa, dá todo o charme. Nós temos também o jogo de jantar verde. Super delicado e sem falar nos talheres dourados que compõem a mesa. E eu queria que você mostrasse... O suplá. Ai, olha que maravilhoso. É confeccionado pela marê. Verdade. Isso. E posso estar lavando, tranquilo. O legal dele é que ele é uma capinha. Você pode sempre estar atualizando a mesa, sempre trocando. Achei lindo. E essa taça, menina? A taça rosa da Boêmia, maravilhosa. Linda, linda, linda. Temos várias cores de taças, modelos. E isso é uma mesa que, na realidade, você pode deixar montada o dia todo que você está com a casa totalmente decorada. Isso. Ela tem o... Faz parte... Nós vendemos o jogo separado. Tem o prato raso de sobremesa, o prato fundo, o jogo de xícaras. Então, vendemos separado e também o jogo completo. Do jeito que a cliente quiser. Isso. Nós temos aqui. Isso. Várias estampas, modelos, estilos. Olha esse azul marinho, Vanessa. O que é isso? Linda. A combinação do marinho com o amarelo. Traz toda a delicadeza. Moderno. Maravilhoso, gente. Fala pra mim. O que você tem aqui? Nós temos esse jogo de jantar maravilhoso, composto pelo prato raso de sobremesa, o fundo, as xícaras de chá e as xícaras de café. Lembrando que nós vendemos separado. Esse suplá maravilhoso marinho. Esse trilho, que é super legal essa ideia. Consigo servir três trilhos, eu consigo servir seis pessoas. Ah, verdade. Consigo servir seis pessoas. O talher dourado também, que complementa essa mesa. As taças no azul, compondo com a jarra. E é feito tudo aqui mesmo? Isso. Tudo pela marê. Esse suplás. Legal esse jogo de capinha, que você sempre pode estar atualizando, mostrando a mesa. Então dá pra fazer várias, montar várias mesas. E é verdade, gente. Porque eu tenho na minha casa e você pode estar lavando, entendeu? Porque chega uma hora que acaba sujando mesmo, né, Vanessa? Isso não é possível levar pra lavagem, trocar. Dá pra fazer assim, tranquilo. Gente, quem quiser me dar um presente, olha só. Meu Deus do céu. Por isso que falo. Às vezes você tendo, você comendo num prato desse, a comida fica mais gostosa. Que é bem gostoso receber com amor. Gente, olha esta. Ai, não vai cair, né? Olha, pega o pires, isso. Põe pra ela. Olha só. Olha. Muito chique. Muito. Então aqui nós encontramos tudo. Inclusive nós estamos aqui atrás, né? São vários, vamos ver, deixa ela mostrar. Tem vários tipos de taça, copo, tudo que busca, tudo que precisa pra uma casa, né? Isso. E várias cores, taças, copos, diversos tipos de taça. Então tem de tudo. É só vir aqui e fala pra mim. Vocês também entregam, tudo certinho. Como que é? Isso. Entregamos. Temos atendimento também na loja, no WhatsApp, no Instagram. O que precisar estamos à disposição. É só ligar aqui, entrar em contato, que você não precisa nem sair de casa. Não precisa. Nós levamos até você. Ah, e eu sei também que você vai montar a mesa. Conta pra gente se precisar. Isso. Nós vamos até a casa, montamos a mesa do jeito que a cliente preferir, do jeito que ela pedir. Bem legal, bem bonito pra receber com muito carinho. Gente, vem pra cá, vem conhecer. E aqui tem coisas divinas, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar.